Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos no meu canal aqui, Receita Por Mário Pichara. Hoje aqui no canal eu trago uma receitinha muito gostosa, mas também é muito simples, mas o que vale é que é muito gostosa, né não? Então, lápis e papel na mão, vamos para a receita, né? Aqui, gente, eu vou começando a mostrar para vocês o que eu vou colocar na farofa, tá bom? É uma farofa de linguiça toscana muito gostosa, vamos lá então. Ó, aqui eu já até separei, eu tenho quatro gomos de linguiça toscana, é a que eu já tirei a pele das três, aqui eu vou, deixei uma para vocês verem como que eu faço, ó. Eu parto aqui assim e só puxo a pele aqui, ó. Tiro aqui assim. E puxo aqui, ó. Simples, assim. E daí vou esfarelando ela assim, para separar, né, ela do gomo aqui. E fica assim, bem separadinha, ou seja, aqui tem quatro gomos de linguiça toscana, aqui eu tenho meia xícara de alho porol, aqui eu tenho uma cebola picadinha, aqui cheiro verde, é só o que eu tinha na minha hortinha hoje, eu peguei. Dei salsinha. Aqui eu tenho uma cenoura grande, raladinha. Aqui eu tenho 60 gramas de bacon. E, gente, é só isso e fica delicioso. Aqui é a farinha que eu vou usar, né? Farinha vai colocando assim, o tanto que vocês acharem o mais molhadinho, o mais sequinho, tá bom? Agora eu vou lá para o fogão, para poder eu fritar aqui o bacon, e em seguida a linguiça. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar só um pouquinho de azeite, daí logo em seguida eu coloco o bacon. e vou deixar fritando aqui. Gente, agora eu vou colocar a linguiça. Aí eu vou me sentar quando ela vai esfarelando os pedaços. Aí com a gordura do bacon e da linguiça, ela vai soltando e vai soltando a carne da linguiça, tá vendo? Já está bem fritinho para o meu gosto. Agora eu vou colocar aqui uma colher de peça de chá, né? de alho. Vou colocar mais um pouquinho assim, mas é alho, sal, é assim, condimento, é a gosto, né? Como o bacon já tem sal e a linguiça, eu vou colocar só um pouquinho por enquanto. Coloca aqui a cebola. Gente, vocês puderam sentir o cheirinho que está aqui. Nossa senhora! Na cultura eles podiam colocar um vidro que leva o cheirinho, né? Porque o cheirinho está bom demais. Agora aqui, gente, eu vou colocar o alho poró. Vou deixar aqui um pouquinho para dar uma apertada aqui no alho poró. Depois eu coloco a cenoura, o cheiro verde e a farinha. Aqui eu vou pôr a cenoura e o cheirinho verde, que é a salsanha. Depois eu coloco a cenoura aqui, vocês aproveitem e se inscrevam aí no meu canal, tá? Para vocês não ficarem perdidos das minhas receitas todas que eu tenho aqui no canal, tá bom, gente? Compartilha essa receita, tá? E dá um joinha aí, tá? Que eu sei que você me viu ainda e nem se inscreveu. Também ativa esse sininho aí, tá bom? Então vamos lá. Agora aqui, para finalizar, eu coloco aqui a farinha. Farinha de linguiça, eu vou colocando um pouquinho, que eu não quero que ela fique muito seca, não. A quantidade da farinha é a gosto. Tem gente que gosta mais sequinho, tem uns que gosta mais molhadinho. Gente, farofa pronta. Deu até mais, mas eu coloquei só essa vasilinha aqui para vocês verem, gente. Fica muito soltinha, fica uma delícia. É muito simples, sabe? Mas é feito com muito carinho. E fica uma delícia, viu, gente? Não pode fazer que a família vai amar, viu, gente? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha essa receita. Faz um comentário aí embaixo, tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau.